Um quadro de Tarsila do Amaral avaliado em 250 milhões de reais foi encontrado embaixo de uma cama na zona sul do Rio de Janeiro. A localização da obra, chamada Sol Poente, ajudou no esclarecimento de um crime, segundo a polícia. De acordo com as investigações, uma mulher aplicou um golpe na mãe, de 82 anos. Para isso, contratou pessoas que se passaram por videntes para convencer a mãe a pagar por um trabalho espiritual a fim de salvá-la. Três supostos cúmplices foram presos e dois estão foragidos. A idosa sofreu um prejuízo estimado de 725 milhões de reais entre pagamentos sob extorsão e quadros roubados, incluindo obras de Tarsila do Amaral e de Cavalcante.